Música Saiu de fora de uma mina que não me amava Ela disse que não era mais agostada Ela disse que não ia mais se iludir Eu disse pra ela, calma, não vou te trair Por favor me escute, não se eu como esses caras Que diz que ama, mas não ama nada Eu prometo que vou te fazer feliz Ela não me escutou e me deixou com cicatriz O seu nome começa com A e termina com A A única coisa que eu quero é não me apaixonar Você deixou uma cicatriz gigante no meu coração E agora eu tô chorando nesse colchão O nosso amor valida mais que diamante Você não me quis e afetou o meu semblante Agora tô chateado, era pra tu ter me escutado E tu foi embora e deixou meu coração quebrado Você não me quis e agora tô na solidão Não era pra você ter magoado e ter quebrado meu coração Amor, olha pra mim Não me deixe aqui sozinho Amor, agora eu tô chorando A única coisa que eu quero ver é a gente se abraçar Meu bem, querer A única coisa que eu quero é beijar você A sunset fora de uma mina que não me amava Ela disse que não era mais avastada Ela disse que não ia mais se iludir Eu disse pra ela, calma, não vou te trair Por favor me escute, não só come esses cara Que diz que ama, mas não ama nada Eu prometo que vou te fazer feliz Ela não me escutou e me deixou com cicatriz O seu nome começa com A e termina com A A única coisa que eu quero é não me apaixonar Apaixonar Afficial A A A A A A A Transcrição e Legendas Pedro Negri